Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha vai ser um sabão líquido de soda Mas ele vai ser feito com o sabão em pedra de soda Então bora lá pro vídeo Bom, aqui eu vou usar apenas uma barra de sabão de soda Tá? De 200 gramas eu vou ralar Vou deixar ele bem raladinho nessa parte grossa mesmo porque ele é fácil de dissolver E vocês já aproveitam, deixa aí o seu like, se inscreva no canal E aperte o sininho em todas, tá meus amores? Pra vocês, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e tá ajudando bastante gente Bom, terminando aqui de ralar, dei uma aceleradinha no vídeo Já ralei o meu sabão Agora a gente vai até o fogão No fogo baixo, tá meus amores? A panela pra vocês não queimar o sabão de vocês Pode ser panela esmaltada Pode fazer em um banho-maria Mas também pode fazer com fogo bem baixo A minha panela é de aço inoxidável Então ela não gruda E vou acrescentar um litro de água só pra derreter esse sabão E aí conforme a gente vai vendo como vai ficar E aí a gente vai acrescentando os outros ingredientes, tá? Às vezes a gente faz sabão em pedra Mas não quer usar, assim, pra lavar roupa, né? Que nem eu faço, pra mim, pra lavar louça Eu consigo melhor fazer aqueles de barra Não consigo fazer muito Não dou muita sorte Sempre acontece algum detalhezinho Com a soda em líquida Então o que eu faço? Eu faço a barra e depois com a barra Eu faço o líquido Sabão líquido Então, esse sabão dá pra me colocar na máquina Com a pedra eu não vou conseguir colocar na máquina A não ser que eu ralar, né? Fazer esse tipo de coisa, tá bom? Ó, vou colocar uma colher de sopa Cheia de bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato aqui, ele é fungicida Ele é bactericida, tá? Ele tira manchas, tá bom? Então, o bicarbonato é essencial na limpeza Tanto na louça quanto na roupa, tá? E esse sabão vai ser perfeito Pra lavar roupa na máquina, tá bom? Sabe aquela roupa da criançada? Quem tem criança sabe o que eu tô falando Que não tem sabão caro que resolva Gente, não tem Eu não sei o que que acontece Com as criançadas sujam a roupa Que é muito difícil lavar Meus amores, pois o sabão de soda lava Vocês até podem falar assim Não, mas hoje existe vênish Existe vários tipos de sabão Sim, existe vários tipos de sabão Até de qualidade Não vou mentir, tem sim Mas eu não abro mão do meu sabão caseiro de soda Tanto de pedra quanto líquido ou em pó Pra mim, não tem melhor Agora, ó A minha água já tá fervendo, né? Já tá quase totalmente derretido Não é difícil derreter É simples, fácil Pra quem gosta aí de receita básica Iniciante, né? Não gosta assim de tá mexendo muito com a soda em líquido Ou já tem algum sabão em barra e quer fazer ele virar líquido Só que é um detalhe Esse sabão rende, tá? Esse sabão rende muito Porque cada dia que passa Mais grosso ele fica, tá? E eu vou deixar pra vocês verem Vou colocar aqui um corante amarelo Mas é opcional, tá? Porque eu tenho de várias cores aqui Então eu não tenho o amarelo Eu vou deixar ele amarelinho Não quero deixar ele ficar transparente Igual um mel, não Que vocês sabem já Pra quem conhece que ele vai ficar um mel, né? Então eu vou querer ele mais ou menos Com a corzinha amarela Mesmo que depois ele mude Eu vou deixar 12 horas E vou mostrar pra vocês Como ele vai tá super grosso E aí, meus amores Desse 1 litro de água que a gente colocou aqui Aí já é por conta de vocês Porque aí vocês vão experimentar E ver o tanto que vocês querem Que a quantidade e a espessura Tem gente que gosta grosso Tem gente que não gosta Que gosta mais líquido, né? Eu gosto ele mais ou menos Igual tipo detergente, né? Aquela consistência cremosa Nem fino e nem grosso Pronto Tá bom? E aí fica por conta de vocês A quantidade aí De água que vocês querem Eu consigo Mais ou menos uns 5 litros Ou mais Então vamos deixar 12 horas E amanhã a gente volta Meus amores Eu coloquei aqui Nesse balde E eu tô mexendo aqui E parece que cada vez Que eu mexo mais ele engrossa Vou colocar mais 1 litro de água E vou mexer E sentindo Até ver O ponto ideal Que eu quero Gente É praticamente só da pura Tá bom? E com bicarbonato Isso daqui tá como? Ó Já é o segundo litro de água Que eu coloco Ó Tô colocando o celular bem pertinho Pra vocês verem Ó como tá grosso A cor até saiu Então no caso Já tem 3 litros Ó Vou colocar mais 1 4 E olha A espessura disso Acho que dá pra vocês ver Meus amores Ó Ó Tá vendo? 4 litros Gente Tem aqui Eu ainda acho que tá muito grosso Mas Vou deixar assim Bom meus amores Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.